Estou na minha residência e vamos trocar uma ideia com o meu amigo professor Léo Carvalho. Professor, o senhor está lançando aí, tem lançamento novo, primeiro trabalho? Não, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo, né? Mas esse, na verdade, é o segundo trabalho nosso, é a tartaruga descascada. O primeiro trabalho foi a lagartinha feiosa, que também era uma fábula, que falava de valores, assim como é a tartaruga descascada. Que, resumidamente, é a história de uma tartaruguinha que não gostava de si mesmo. Resolveu sair do casco, e é óbvio que isso vai dar confusão, né? Como é que foi a receptividade para o primeiro trabalho, a lagartinha feiosa? A lagartinha feiosa foi uma publicação que saiu em 2007, eu trabalhei com ela em 2007, 2008, 2009. Ela foi adotada por algumas escolas como livro paradidático, naqueles anos. Porém, por uma decisão própria, pessoal, eu fui trabalhar em outra área, completamente diferente. Fui trabalhar no Banco Santander, saí das letras e fui com os números. E agora retornei para as letras, e estamos lançando essa nova fábula, que é a tartaruga descascada. O professor, o senhor é professor de... Eu sou professor de História. História. E seu público, as crianças. O senhor ensina crianças dessa faixa... Etária. Essa faixa etária? Exatamente. Apesar de eu ser professor de Ensino Médio, as fábulas que eu criei, elas são para um público de 3 a 8 anos, as fases iniciais. Então, a receptividade é muito boa. E também, como um valor humano, ele não tem um idade limite, ele serve para todas as faixas etárias, então eu julgo que a leitura do livrinho é saudável para qualquer idade, muito embora ele tenha sido concebido para essa faixa etária, de 8 a 3. Professor, eu tenho uma filha nessa faixa etária, a Yasmin Vitória. O senhor tem alguém especial a que o senhor dedica essa obra? Isso. Essa obra específica, a Tartaruga das Cascadas, eu fiz com inspiração em uma criança, mas na hora de dedicar a obra, eu preferi dedicar a todos os vovôs e vovós, porque sem eles as historinhas infantis não seriam nada, na verdade. Geralmente, são essas figuras, os vovôs e as vovós que sentam e tem sempre uma historinha bacana para contar. Mas, na verdade, o meu primeiro trabalho, para ser bem específico, o meu primeiro trabalho a Lagartinha Feiosa, eu fiz em um pedaço de papel de embrulho para uma sobrinha minha que eu fui encarregado de olhar naquele, era a filha de meu patrão na época, ela foi para a loja e ele disse, Léo, toma conta dessa menina aqui que eu vou ali. E aí, para entreter ela, eu tirei um pedaço de papel de embrulho e fiz a história, porque eu gostaria de falar, assim, que tanto a historinha, Elias, que é toda inverso, quanto todas as ilustrações do livro foram feitas por mim mesmo. Eu sou o autor e o ilustrador dessas obras. Então, criança gosta muito de escrever, gosta muito de desenhar, de rabiscar. Então, eu fiz essa historinha para entreter aquela priminha minha e guardei aquilo e, num momento oportuno, ela se transformou em história. E a Tartaruga Descascada, eu fiz para minha filha, Rana, que hoje tem 20 anos. Mas, na época, eu escrevi, essa aqui também eu escrevi há muito tempo, em 2001, 2002, mas eu só publiquei em 2008, 2009. Professor, para alcançar o seu público-alvo, o senhor tem um endereço, as pessoas podem chegar até no senhor aí, como é que faz? Então, o leitura...